Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast, uma collab de doutora Joana Costa e Valnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos entrando nesta série, Crise de Ansiedade, descobrindo o seu propósito em meio à dificuldade. Nós, para começar essa série, já vamos começar com o episódio Fé em Tempos Ansiosos. Então, você aí em casa tem sentido ansioso, agitado, tem visto que tem perdido tempo na vida por conta da ansiedade. E se, e se, e se, nesse podcast você vai encontrar ferramentas, também depoimentos, experiência e muita verdade bíblica que realmente vão nos ajudar a lidar melhor com esse mal do século, que é a ansiedade. E eu já vou começar falando sobre ansiedade, né? Nós já vamos começar falando sobre ansiedade e já vou começar perguntando. Você, pessoalmente, já teve alguma experiência sobre que você teve ansiedade, que você ficou ansiosa em algum momento? Bem, eu acho que a primeira coisa é qualificar o que é ansiedade na realidade. Vamos ver se as nossas experiências são ansiedade ou não são ansiedade. Eu encontrei algo num site do governo, Saúde, que eu achei interessante uma definição de ansiedade. Ansiedade é uma emoção normal, que representa um sinal de alarme ou perigo, ameaça real ou imaginária. Representando o fator evolutivo de proteção. No entanto, quando exacerbada e desproporcional, pode constituir um problema de saúde. Passível de tratamento, em geral, a experiência da ansiedade que é utilizada pela presença de sintomas físicos. Essa aqui é uma qualificação do ponto de vista científico, médico. Ela é acompanhada, na maioria das vezes, de que? Pensamentos de dúvida, antecipação de problemas, ou pensamentos catastróficos. Está associada a modificações do comportamento, especialmente evitações de situações temidas. Pode ser vista como sintoma de transtornos psiquiátricos. Ou como uma reação emocional não patológica, associada a diversos contextos de vida. Todos nós temos uma ansiedade que é saudável, senão não tomaríamos decisões. Mas, eu amei muito, eu gosto de Max Lucado, muito conhecido entre os cristãos, porque ele é um escritor maravilhoso, ele é pastor. E ele definiu a ansiedade de um modo tão, que eu achei, pitoresco. Por que que é um medinho, um nervosismo, um temor, um vento frio que não para de uivar. Eu começo, costumo a dizer, é um nervoso miudinho na boca do estômago. Não é tanto a tempestade, mas a certeza de que ela está chegando sempre. Não tem tempestade, mas dentro de você está vendo que ela está chegando. E os ensolarados são apenas o interlúdio. Você não consegue relaxar. Não pode baixar a guarda. Toda paz passageira dura pouco. Não é a visão de um urso pardo, mas a suspeita de um, dois, três, dez deles atrás de cada árvore. É só uma questão de tempo. Para que o animal salte das sombras, mostre suas pernas e devore você com sua família, seus amigos, sua conta bancária, seus animais de estimação, inclusive seu país. A ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo. E se... Será que você podia repetir isso? A ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo. E se... E se eu não fechar a venda? E se não recebermos o bônus? E se não pudermos comprar aparelhos para os dentes das crianças? E se meus filhos ficarem doentes? E se eu perder o emprego? E se eu não tiver como pagar o aluguel? E se eu não tiver como pagar as contas? Ah, e se a minha carreira chegar ao fim? Enfim. Sim, 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 sim. Ah, enfim. Ansiedade é trepidação, uma suspeita, uma apreensão. É vida em um estado melancólico com grandes preocupações para sempre na prancha do navio pirata. Consequentemente, você fica ansioso. Sensação estável. Um temor que vem sobre você. Uma rede que envolve todo o coração, uma vaga intuição sobre as coisas que poderiam acontecer em algum momento, no futuro. Ok. Ansiedade. Medo. São primos, mas não são irmãos. São gêmeos. Medo. Vê a ameaça. Ansiedade. Aí imagina. O medo grita. Vá embora. Ansiedade. Pensa. E se? E se? O medo resulta em luta e fuga? É natural. Por isso você age. Por isso você foge do perigo. Você vê, ele é real. Você teme algo que sabe o que é. Que é real. Então você vai agir, vai fugir, vai fazer alguma coisa. Mas, ansiedade cria destruição. Ela cria depressão. O medo é uma pulsação que bate forte. Acelera o coração, né? Quando você vê uma cascavel. E o que você faz? Foge dela. Ou pega um cacete, põe na cabeça e mata a cascavel. Mas ansiedade é a voz que ele diz. Nunca, jamais, andarei por aqui. Porque tem uma carcavel em cada lugar. A Bíblia diz que nós não devemos nos irritar. E escreveu o salmista Davi. Deixa a ira de lado. Não se enfurece. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Bem, em cima de toda essa elaboração do que é ansiedade. Você me pergunta. Experiências. Ai, eu volto no tempo. Que só vai distante. Ansiedade. Já. Porque quando eu cheguei em África com 23 anos. Depois de seis anos de seminário. Eu passei seis anos de seminário sem ter um dia de férias. Porque durante as aulas eu pegava todas as matérias. Férias letivas, tem aquilo que era exigido. E o que você podia pegar. Como eu sabia que Deus ia mandar para a África. Eu queria o melhor, melhor formação. Eu ainda pegava tudo. E depois era convidada para acampamentos. E nas férias. Aceitava convite de igrejas. Passaram as férias trabalhando. No último ano, no sexto ano de seminário. Isso me dá uma irritação. Comecei a dormir mal. Porque... Fazer estágio de assistente social. No hospital. Ai, preparar cada uma pessoa para morrer. Ou para morrer. Ou para perder uma perna. Ou avisar alguém. Eu fazia tudo bem, mas à noite eu vivia o filme do dia. Aí um mês, junto de uma juíza. Num juizado de menores. Escutando aquelas histórias escabrosas. E vendo o desamor da juíza. À noite, era o filme. Depois lá no orfanato. Fazer teste psicológico com todo mundo. Tomar conta daqueles problemas. E à noite, o filme. Uau! Eu passo seis meses de estágio nessa situação. Parte dos 22 anos. Ai, sou nomeada a primeira missionária dos batistas brasileiros da África. E a minha DEAM. A única que tinha juízo. Filha, você não está pronta. Você é muito jovem. Você não vai saber fazer a diferença dos problemas dos outros e os seus. Mas eu fui nomeada. Eu fui para a África. E o meu chefe não me deu orientação nenhuma. Nenhuma, meu Pai do Senhor. É a pioneira com 23 anos. Eu estou pensando que vou encontrar os africanos, encontro um pastor português na África do Sul. Aí me recebe a festa, outra cultura, outra mentalidade. Chego em Moçambique. Eu olho assim no culto, só tem branco. Meu Deus, estou onde? Eu fui chamada para... Eu não estou em Portugal. Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Eu não dormia. Não dormia. Três anos. Ansiedade? Meu Deus. Tu me chamaste para a África. E agora? E eu não tenho coragem de falar. Eu sou muito tímida. Daoro, vai. A corda quebrou. Quebrou. E esgotamento. E volta para a África. E volta para o Brasil. Vai ser tratada. Aí você descobre o quê? Você está ansioso por quê? Ah, porque logo na primeira semana... Primeira coisa que eu fiz, gente. Ia ter o aniversário da igreja. Eu regi o aleluia de renda. O povo não evangelizava. Nunca tinha visto uma mulher pregar. Enfim. E eu... Caio de cama com início de um antifóris. E o médico diz. Você está queimando a vela das duas pontas. Não adianta. Eu fiquei muito ansiosa. Senhor, eu acabei de chegar aqui. Sim. Acho que essa foi a primeira grande experiência. Porque no seminário, não. Eu estou andando na glória. Tive algumas experiências lá. Não chamaria tanto de ansiedade. E a outra, fiquei pensando... Meu Deus. Porque eu não sou uma pessoa ansiosa. Estou tranquila. Aprendei a confiar em Deus. Mas foi a minha chamada de volta para o Brasil. Essa, quando Deus me joga no chão e me pergunta se eu estou pronta. E eu pergunto para quem? Para ir para o Brasil. Ah! Que calada muda. Três dias fora de órbita. Por que, Valência? Ai, eu me imaginava igual um ratinho assim na boca dos leões. Meu Deus, eu sou mulher. Solteira. Eu fiz tudo aqui em África porque todo mundo foi embora. Mas no Brasil, o Brasil tinha sabor de navalhas. Então, eu comecei a imaginar. Olha aí. Ansiedade é isso. Você começa a fazer quadros imaginários. Então, sim, tive. E daí? Você vai me perguntar. Vou perguntar várias coisas. Esse tema, né? A ansiedade, a gente vai falar sobre ele e a relevância dele no Brasil. Hoje, a gente está vendo aí o lançamento do cinema do segundo filme de Divertidamente. E o sentimento que foi acrescentado nesse filme foi justamente a ansiedade. E para mostrar a importância realmente da ansiedade. Hoje, no mundo, nós temos 300 milhões de pessoas ansiosas. Então, é o transtorno de saúde mental mais comum. E desses, o Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo. Então, a gente tem uma grande porcentagem da nossa população, né? 26% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. E isso é maior em jovens e também em mulheres. Principalmente as mulheres que estão naquela fase da perimenopausa. Então, na fase dos 35 até os 55 anos. Então, a ansiedade hoje é o transtorno mental que predomina no nosso país. Hoje, quando a gente pergunta, né? Sempre quando eu pergunto na consulta, ou sempre quando eu estou com alguma pessoa, o que mais te incomoda hoje? Qual o seu ponto fraco? A pessoa já fala, eu sou muito ansiosa. Eu sou ansiosa, tenho muita ansiedade. Então, por isso que a gente realmente trouxe esse assunto para abordar a ansiedade. E quando a gente olha, Valnice, hoje, calma, tranquila. A gente não imagina que já passou por um período que pudesse ter essa ansiedade, né? Quando você falou aí de que você não dormia à noite, era a mesma coisa. Quando eu comecei, quando eu fui para o Rio, quando eu fui para o Rio com 15 anos, com o sonho de fazer faculdade de medicina, eu fui para terminar o segundo grau e fazer vestibular, né? Então, na primeira semana que eu estava lá, eu nunca tinha pegado ônibus na vida. E aí, eu fui parar lá na Rocinha. E comecei a ver aquelas pessoas entrando com arma desse tamanho, né? Dentro do ônibus. E eu atônita, né? Aí fui falar logo com o trocador. Olha, onde eu estou? Você está na Rocinha, que é o ponto final. Você pode descer. Eu falei, não, moço, eu não posso descer aqui de jeito nenhum. Eu com o uniforme de colégio. Mas eu ficava, como eu estava muito... Eu tinha ido com o objetivo mesmo de fazer o vestibular. Então, eu ficava no colégio de sete da manhã até dez da noite. Da hora que abria, até a hora que fechava. Então, eu estava aí com o uniforme de colégio. Mas aí, por sorte, Deus conduziu aquele trocador que me levou até em casa. O ônibus. Aí, meu pai falou, vou te buscar amanhã. Pois bem, no segundo dia, quando eu fui de novo, eu fui assaltada. Nunca tinha sido assaltada. Na vida, eu fui assaltada com faca. Aí, não dormi. Né? Comecei a fazer... A frequentar estágios para ver se eu queria mesmo medicina. E aí, falei. Minha mãe, nessa época, ela teve um câncer de mama. E eu fui no Instituto do Inca de Oncologia. Mas eu ia lá como voluntária, né? Ficava com as mulheres, conversava, orava. E aí, chegava em casa, chorava, 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 chorava e não dormia. Aí, meu pai, você não tem emocional nenhum para fazer isso. Então, é realmente a gente ver que a gente vai desenvolvendo isso. Vai desenvolvendo. A gente, em alguns momentos, pode ter esse sentimento de ansiedade mesmo. Mas eu queria te perguntar, como que você acha e você vê que a ansiedade afeta a vida das pessoas hoje em dia? Claro. Um transtorno de ansiedade, ele pode levar até... Registrei aqui. Isolamento social. É um dos problemas que pode acontecer. Depressão clínica. Às vezes, você... Eu contei a minha experiência. O que é que acontece quando você tem um esgotamento? Na realidade, é um quadro de depressão. No terceiro ano... Eu me lembro, eu não podia fechar os olhos. Eu senti que eu ia desmaiar. E um dia, quando eu consegui decorar o versículo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque você fica num estado emocional neutro. Meu Deus, é uma coisa horrível. Você não se importa com nada. Seu mundo é você. Seu mundo é você. Pode afetar seus estudos, suas realizações, seu ministério. Aquilo que você está fazendo. Você pode se afastar de amigos, de familiares, isolar-se. E, embora evitar tudo isso, traga um certo alívio num curto espaço de tempo, a ansiedade geralmente retorna na próxima vez que você estiver na mesma situação. Algumas pessoas com ansiedade podem parecer estar bem por fora. Você olha para elas, tudo bem. Mas, tem alguns sintomas. Você pode ter desenvolvido maneiras de quê? Esconder a sua ansiedade, porque você não quer que os outros descubram. Ou você camufla. Aí, como você, está bem lá na escola, mas vai chorar em casa. E, é o que acontece. Nós somos realmente afetados. Aí, você vai já me perguntar, afeta o coração, afeta a mente, afeta o coração. Isso. É. Eu fiquei pensando. A ansiedade, se ela afeta o coração, a mente. Realmente. Eu li as suas perguntas e fiquei refletindo. Vocês já sabem que eu gosto de escrever. Dizem que eu escrevo as minhas mensagens. Porque parece que quando eu escrevo, eu penso melhor. É por isso que eu já afetei o braço de tanto escrever. Enfim. Alguém poderia pensar. Alguém poderia pensar. Vamos pensar. Muitos aqui são cristãos. Alguém poderia pensar que o cristão estaria isento. Ah, eu sou crente. Crê em Deus. Estou isento de preocupação. A preocupação é o prelúdio. O que é a preocupação. O que eu fico ansioso. Começa com a preocupação. Com o que não existe. Não. Fomos ensinados que a vida cristã é cheia de paz. De alegria. E agora? E aí eu não tenho paz. O que vai acontecer? Porque já que eu penso em coração como espírito, como homem interior, e vou liberar da mente que você trouxe os dois. O problema está dentro de nós. Não só nos sentimos ansiosos, mas também nos sentimos culpados em relação à nossa ansiedade. Meu Deus! Eu sou pioneira dos batistas em África. O que é que vão dizer? Três anos de campo e já fica fora de combate desse jeito? E o resultado é o quê? Um espiral que faz o quê? Preocupação, culpa. Preocupação, culpa. E eu estou ansioso por causa da minha ansiedade. Então, estou afetando o quê? Meu coração. É o meu coração. E isso é suficiente para levar uma pessoa a ficar ansiosa por causa da culpa. Mas eu sou crente. Onde está a paz? Onde está a alegria? Não estou sentindo paz, não estou sentindo alegria. Pelo contrário, estou na fossa. Culpa. E aí, eu quero pensar... Aí você pensa no apóstolo Paulo. Aí ele diz, Não vos preocupeis com coisa... Não fique ansioso com coisa alguma. Aí você pergunta, Paulo, nadinha? Como é que eu não posso ficar ansioso com nadinha? Será que é isso que Paulo queria dizer? Eu fiquei refletindo sobre isso, porque muitas vezes você fica com a culpa. E não vence, porque vem a culpa. E o diabo ainda fica condenado. Você é crente em coisa nenhuma, olha lá, você não tem fé. Aí por isso eu gosto de aprofundar o que realmente a Bíblia ensina. Ok. Porque o que Paulo quer dizer em Filipenses 4, 6? Não andeis ansiosos por causa alguma. A Bíblia não foi escrita em português. Paulo, esse texto está escrito em grego. E os verbos gregos não são iguais aos verbos em português. E quando a gente começa a analisar o original, termina descobrindo que não é bem aquilo que a tradução em português por causa do nosso sistema verbal. Ele escreveu a expressão no tempo presente ativo. E isso implica em quê? Um estado contínuo. Um estado contínuo. É a vida. Uma vida de ansiedade constante. É isso que Paulo quer dizer. Não andeis numa vida constante de ansiedade. Não é que você, e você vai ter ansiedade. Todo mundo vai ter ansiedadezinha de vez em quando. Daqui a pouco eu digo uma frase. Mas eu quero que você entenda que Paulo está dizendo isso. Estado contínuo. É como se ele dissesse assim. Não permitam que nada na vida deixe vocês constantemente sem fôlego. E ansiosos. A presença da ansiedade é inevitável. Mas ser prisioneiro dela é opcional. Vou repetir porque quero que você repita. A presença da ansiedade é normal a todo ser humano. Mas ser prisioneiro dela é opcional. Então hoje você vai enfrentar a sua ansiedade sabendo que é opcional você viver assim. Não tem que. Aí você falou da mente. Aí outra história. É que a nossa relação com Deus e a mente. Assim. Eu extraí de um site, Mind. Da Inglaterra. Seguinte. A mente. Pode incluir. Sentir-se tenso. Nervoso. Incapaz de relaxar. Vamos lá. Comece a analisar. Você está tenso? Espera aí. Aqui eu tenho as perguntinhas. Tendo uma sensação de pavor. Ou temendo o pior. Sentindo que o mundo está acelerando ou desacelerando. Sentindo que outras pessoas podem ver que você está ansioso. E estão olhando para você. Sentindo que não consegue parar de se preocupar. Ou que as coisas ruins acontecerão se você parar de se preocupar. Então é engraçado? Porque todo mundo, desde criança, já nos ensina a ficar preocupados. Não é? Cuidado. Aí se você diz, não se preocupe. E se eu não me preocupar, quem é que vai se preocupar comigo? Então é um padrão. E o que eu estou trazendo aqui em primeiro lugar, já é do ponto de vista psicológico. De um site da mente de um psicólogo. Preocupar-se com a própria ansiedade. Por exemplo, preocupar-se com quando os ataques de pânico poderão acontecer. Eu me lembrei de uma experiência minha. Não faz muito tempo que de repente eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu estou no limiar de um breakdown. Aí fui eu vou ser, né? Você me ajudou. Por isso que a gente precisa do que você escreveu lá, da comunidade, né? Dos relacionamentos. Porque você não vai vencer sozinho, às vezes, as coisas. Ai, meu Deus, será que eu vou entrar numa crise de pânico? Meu Deus, será que a corda vai se partir? O que é isso? Porque às vezes, porque a ansiedade pode ser um problema patológico. Aí é a sua área. Não quero entrar na sua, porque sei que você vai falar dela. Mas se preocupar por estar perdendo contato com a retalidade, mau humor. Mas aí, veja, estou falando de mente. Primeiro, ruminação. Ruminação, o que é isso? Pensar muito sobre experiências ruins ou pensar repetidamente em uma situação. Eu disse aqui à Joana que nós tínhamos que aprofundar esse assunto, porque já que é o mal do século e todo mundo está ansioso, vamos ver se a gente aborda isso aqui em vários estágios, tá bom? Vamos ver se eu termino aqui. Porque o assunto é vasto e nós entendemos e estamos aqui para ser canal de ajuda a você. Você rumina? Depois vem a despersonalização. O que é isso? Um tipo de dissociação em que você se sente desconectado de sua mente ou do seu corpo. Esse da ruminação é muito importante, né? Esse da ruminação a gente vê muita gente. Eu queria que você explicasse para a pessoa que está em casa o que é a ruminação. Ok, vamos parar da ruminação hoje, né? Ok. O que é ruminar? Pense aí nos animais que ruminam. Há duas fases. Ele come, mastiga, engole e regurgita. Traz tudo para fora. E fica, e fica, e fica ali quietinho, ruminando, ruminando, ruminando. Agora vamos pensar na nossa mente. O que é ruminar? Você pensa muito sobre as experiências ruins. Você começa a reviver. E quando você revive uma experiência ruim, você vai ter o mesmo sentimento como se tivesse acontecido agora. E isso vai trazendo uma tensão no nosso sistema nervoso. Por que é que você tem um breakdown? Porque tem um momento que o seu sistema nervoso não aguenta. Porque eu com três anos de campo missionário, trabalhando com português, quando dentro de mim eu digo todo dia, eu vim para a África, onde está a África? Eu estou presa, não me deixo andar. Então você está ruminando, ruminando, ruminando. Por isso não dorme. Por isso vai chorar. Para descarregar. Ainda bem que a gente descarrega. E pensar sempre pensando. Volta, volta, pensamento repetitivo. É isso que é ruminar e que nos torna cada vez mais ansioso. E os graus de ansiedade vão se desenvolvendo. Aí tem todos os aspectos físicos, que é a sua parte. Então isso verdadeiramente é ansiedade. É muito importante. Porque muita gente fala, né? A ansiedade tem graus. Então pode ter uma leve preocupação, uma ansiedade em relação ao episódio. Alguém que vai fazer uma prova. Ou fazer uma entrevista de emprego importante. Um casamento. Alguma situação nova. Ou alguma situação que está gerando algum tipo de estresse. Então você tem uma leve ansiedade. Mas quando eu fico ruminando aquele sentimento, né? Então, por exemplo. Ah, eu estou com alguma doença. Uma pessoa que está com câncer. Eu fico ruminando, né? Eu estou com câncer. Eu posso morrer. Eu posso morrer. Eu posso morrer. Fico lá pensando todas as causas. Olho tudo sobre aquele tipo de câncer, né? Meu pai, por exemplo, teve câncer de próstata. Então eu olhava todos os problemas do câncer de próstata. Todos os riscos. Todos os problemas. Eu fico alimentando aquilo. Então eu alimento e começo a passar para o outro grau de ansiedade. Que a gente chama de transtornos de ansiedade. E esse grau, ele vai aumentando à medida que eu alimento ele. Do mesmo jeito, né? Qual é o que vai se sobressair na nossa vida? Deus ou diabo? O que eu alimentar mais? A mesma coisa, é a ansiedade ou a paz? É o que eu alimentar mais. Se eu estou alimentando ali a minha mente, né? Estou doente. Estou alimentando a minha lente ali com todos os riscos, problemas. Tudo que pode de ruim acontecer. Por exemplo, em relação ao câncer. É claro que eu posso entrar num estado que aí é um estado ou de pânico. Que aí eu vou ter o transtorno da ansiedade no grau máximo, né? Que a gente fala, é o síndrome de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. Que aí eu começo a sentir aquela falta de ar, né? Eu começo a afetar o meu corpo mesmo. Uma ansiedade, ela pode chegar num grau que ela vai afetar o seu físico. E aí você tá aí em casa, vai saber se você tem que encaminhar esse episódio pra alguém compartilhar. Ou se você mesmo tá sentindo isso, como? Você sente palpitação, falta de ar. Sente dor no corpo? O corpo dói todo. Você não sabe colocar qual é a parte do corpo que mais dói. Dói tudo. Você sente dor em todos os lugares. Vive com dor de cabeça. Vive cansado, estafado, exausto. Chega num ponto máximo que aí você até já não consegue se conectar com as pessoas de tão esgotado que você tá. De tanto que você realmente esgotou as suas emoções. Então, a ansiedade, ela tem graus. Ela começa com grau, mas se eu vou alimentando mais a ansiedade do que a paz, eu vou piorando isso. Vou gerando um transtorno de ansiedade generalizada. Uma síndrome do pânico que aí pode se manifestar ainda mais fisicamente, né? Aí tem pessoas que correm, que não aguentam entrar no elevador, que não aguentam entrar no avião, né? Porque aí começa a ter aquele batimento cardíaco acelerado, aquela tacardia, soar frio, né? Aí eu começo a ter todos os sintomas físicos mesmo de ansiedade. E aí realmente já é um quadro mais grave. E aí eu posso também evoluir pro esgotamento. A partir disso eu posso evoluir pro esgotamento, que hoje a gente chama de burnout, tá aí na moda, né? O burnout é o esgotamento. Quando eu realmente já alimentei tanto aquele circuito que eu cheguei num momento que eu deixei o meu corpo físico mesmo, né? Esgotado. Então, a ansiedade, ela pode começar como um sentimento, uma emoção e até um pensamento. Mas ela pode sim se manifestar no seu corpo e manifestar de forma física mesmo no seu corpo, à medida que você alimenta ela. E aí temos transtornos de ansiedade. Posso acumular ansiedade e depressão ao mesmo tempo, que a gente chama, né? Transtorno ansioso-depressivo, que é muito comum. Eu fico ansiosa e depois fico deprimida, porque aí eu vou alimentando aquela ansiedade em relação ao futuro. E se, e se, né, alguém tá fazendo uma prova, e se eu não passar, e se eu não conseguir um concurso, e se eu não conseguir, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem dinheiro, vou perder minha família, minha mulher vai se separar de mim, meus filhos vão ficar sem comida? Eu já começo a imaginar toda aquela cascata e aquela cascata começa a afetar não só o meu corpo, mas também o seu espírito. E isso sim, né, pode causar realmente resultados desastrosos ao longo da nossa história. Então esse é o nosso primeiro episódio, né, desse episódio aí de ansiedade. Queria ler pra vocês um versículo que eu achei, esse que você leu de Filipenses é maravilhoso. Mas eu queria ler pra vocês Mateus, o capítulo 6, versículo 33. Portanto, busquem constantemente o reino de Deus e a sua justiça. Então todas as coisas menos importantes, elas serão acrescentadas a vocês abundantemente. Então o que que fala aqui? Que é primeiro pra eu buscar o meu emprego, que eu tô preocupada com o meu emprego, meu concurso, com o meu trabalho. Não, primeiro busque as coisas de Deus em primeiro lugar, que as outras coisas serão acrescentadas abundantemente. Recuse-se a se preocupar com o amanhã, mas lide com cada desafio que surgir no seu caminho um dia de cada vez. O amanhã cuidará de si mesmo. Né, muito lindo esse versículo, muito lindo, é uma grande lição pra gente. No próximo episódio nós já vamos falar bem das perspectivas bíblicas da ansiedade. Ansiedade é pecado? Não é pecado? Qual o tipo de sofrimento? Como a gente pode lidar? Então se você conhece alguém que tá passando por uma crise de ansiedade, que tá passando por um período ansioso, compartilhe esse episódio, compartilhe essa mensagem e esteja conosco no nosso próximo episódio. Até mais! Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá, valnicemilhomens.com.br barra Israel e acenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível. E aí 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 Obrigado.